O Bentevi é uma ave parceriforme da família dos tiranídeos de nome científico Pitangus sulfuratus. A espécie é, ainda, conhecida pelos índios como Pituã, Pitagua ou Puintaguá. Outras são Triste Vida, Bentevi, Bentevi Verdadeiro, Bentevi de Coroa, Tchui, Teui, Tchik Tchui. Na Argentina, é conhecido como Bichoféu, Vinteviu e Benteviu, na Bolívia, como Frio, e na Guiana Francesa, como Kikivi. Medindo cerca de 23,5 cm, caracteriza-se principalmente pela coloração amarela viva no ventre e uma listra branca no alto da cabeça, além do canto que nomeia o animal. Considerado um dos pássaros mais populares do Brasil, é um dos primeiros a vocalizarem ao amanhecer. Não há dimorfismo sexual entre espécie. o que se faz é? O que é? E aí